Ai, porra. Desculpa. Ai, hoje não é meu dia. Qual que é o teu nome, hein, garoto, pra eu botar na macumba? Goulá. Eu me chamo Goulá. Me chamo Rafaela. Rafaela? É, porra. Tá surdo? O nome. Não que você não seja, é só que... Você é linda. E a gente... Eu acho que tu nunca ouviu esse papo antes. Ai, meu Deus. Enfim. Quer me engravidar, porra? Desculpa de novo, é... Eu sou atrapalhado. Tá, eu preciso ir, tá? Eu quero cagar, garoto. Tchau. Rafaela. Que é, porra? Você gostaria de... Tomar um café depois da aula? Não. Não? Tenho gastrite. É, claro. A gente acabou de se trombar, a gente se conheceu agora... Não, porra, eu tenho gastrite, tá surdo? Quem sabe um dia... Gastri... Ah, tá bom, garoto. Quem sabe um dia. Tá bom. Tchau, me deixa embora. Tchau. Acho que eu tô apaixonado. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.